E aí, oi gente, eu sou o Matarazzo integrante do trio federal e tô mais uma vez aqui no Cowboy Beer, esse povo inventa nome esquisito demais pra poder, eu já não falei o português direito, agora tem que falar americanizado, sei lá o que, em nome da Pedragem Brasil da Águia Music e da Texa Music, eu tô aqui pra mais um programa da Águia Music e dessa feita eu tô com o meu amigo, esse grande acordeonista que trabalhou muitos e muitos anos com Osmani Manito, gravou muitos discos com eles, fala Wanderlândio, se falar boa noite nem bom dia nem nada, aqui rola toda hora, pode falar aí, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bom, eu quero só reforçar o que você disse aí, que eu trabalhei com Osmani Manito, fiz várias gravações e realmente tô avalizando aquilo que você disse, que realmente foi certo, gravamos muita coisa por isso, fizemos muitos shows por esse Brasil lá fora. Tem uma música que eu tenho certeza que as pessoas gostam e conhecem, uma música que foi gravada pelo Osmani Manito e o arranjo é seu, muita gente nem sabe disso, que o arranjo dessa música é seu. Faz só um pedacinho aí do Escuta Minha Canção. Um Ré maior então. He heee, Wanderlând, esse ali é o Wanderlând do Acordeon, gravou vários discos, muitos discos, uns 40 gravações você fez com Osmani Manito, né Wanderlând? Mais ou menos, daí pra frente, menos não é hora nenhuma. Menos não foi, foi daí pra cima, mais de 40 pra fora. Mais de 40 pra fora, isso. E gravei também muito solo, né, de Acordeon, que eu sou um pouco mais solista do que arranjista. A gente faz arranjo quebrando gás. É, você vai mostrar trabalho seu de solo que você fez, inclusive você, quando morava lá em Cajamar, você foi político, ele fez tanta coisa esse moço, né, foi político lá em Cajamar, foi vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, foi tanta coisa lá em Cajamar, lá, né, e hoje gravou lá em São Paulo, você gravou várias coisas, e você hoje tá aqui em Uberlândia há muitos anos, você é filho de Uberlândia, né? Nascido e criado aqui em Uberlândia. Nascido e criado em Uberlândia. E criou seus filhos também, tudo aqui em Uberlândia. Graças a Deus. É três filhos que você tem, né? Três filhos. Duas moças, duas moças e um rapaz. É. Uma das moças veio aqui com a gente. Isso. Eu voltou e veio, veio me trazer aqui, né, que eu tô de carona, hoje eu tô de carona. Eu agora, como se diz, depois que eu fiquei velho, eu ia filharada que anda me conduzindo a todo lugar que eu vou. Isso, funciona, é assim mesmo. E hoje nós estamos contando aqui com a presença desse moço aqui, que é o Silvério, que vai te acompanhar no violão, durante todo o programa, durante o programa todo. E você vai tocar uma música sua aí, que você gravou em solo, o que você quiser tocar. Toca o que você quiser. Eu vou tocar aqui uma música, um tipo assim, Batuque, Tico, por Vaneirão. Essa música é de minha autoria, eu gravei num CD com 12 faixas, né? E essa foi a sexta faixa, que é o título da música é Subindo a Escada. Vamos lá. E não pode cair na escada, não. E vamos lá, então. Eu quero já agradecer, desde já, o cumpadre do Oliveira, com esse violão mágico aqui. Porque esse rapaz aqui, a gente já conhece ele um tempinho já. Um punhado de anos. E tem muito barulho pra ele ser. É, depois ele vai ter o programa dele com ele daqui a pouquinho, você vai tocar pra ele. Tá bom. Então, o violonista que toca comigo, não veio que eu sabia que ia ter o cumpadre ou então O Silvaneta. O Silvaneta. É, o Silvaneta tá em Goiânia, rapaz. Ele já é Goiânia, agora não sai mais de Goiás. Então chega o Bet aí. Tá bom. Subindo a Escada, uma música minha mesmo. O Silvaneta tá em Goiânia, rapaz. O Silvaneta tá em Goiânia, rapaz. O Silvaneta tá em Goiânia. O Silvaneta tá em Goiânia, rapaz. O Silvaneta tá em Goiânia, rapaz. Rapaz, mas eu vou te falar uma coisa. A tal de sanfona mexe com todo mundo. Eu ouvi até os menininhos que tá pulando ali na cama elástica querendo dançar. Até os menininhos, o trem é bom demais da conta. Vanderlan, eu só tenho que agradecer você em nome da Pedagio Brasil, da Águia Music, do Ney, do Nando, toda a equipe nossa, que é um monte de gente, por você ter tirado o seu tempo. A sua esposa, a sua esposa que tá aqui também presente, seu filho também, né? É isso aí, a Elza, Elza Aparecida Fernandes é minha esposa e meu filho, Onassis Henrico Fernandes, o homem mais rico do mundo. O Onassis tá ali, ó. É meu filho e meu empresário e meu motorista, né? E meu segurança também. E seu segurança também. Aí depois você vai fazer o seguinte, depois você vai falar no telefone de contato de show, mas eu quero agradecer um pessoal aqui agora, porque senão era poder falar, já anunciando, era poder falar no programa que nós gravamos em Uberaba, Uberlândia e Goiânia. Gravamos 14 programas em Goiânia. Que beleza, hein? 7 horas de gravação. Tá ele ali que não deixa eu mentir sozinho. 7 horas de gravação. Nós começamos a gravar 7 horas, 9 horas da manhã e fomos até 6 horas da tarde. Mas eu vou pedir aqui um motivo aqui de, só um segundinho de atenção de vocês. Eu quero falar no pessoal lá, o Hilton Dallan House, lá do bairro Planalto, que sempre nos ajuda, sempre, sempre tá nos ajudando. Agro Rural do Oésio, lá na Avenida Getúlio Vargas. Também a Baterlândia do Zé Manuel, que é uma pessoa maravilhosa, aonde tem um, se der problema no seu carro em Uberlândia, é só ligar na Baterlândia, em tudo quanto é em redes sociais, você acha. E também o Cardoso Latas, quebrou o farol, bateu o seu carro, rebentou, vai lá na Cardoso Latas, lá na Raulino Cota Pacheco. E também, eu vou falar todo mundo aqui, porque depois eu não vou falar mais agora. Também o Sacolão 2000, lá na Feridão de Vilela, que é onde, inclusive o Ades é amigo do pessoal lá do Sacolão 2000, é amigo nosso também. E também o Forte Eixo, que é lá do Johnny Lopes, na Floriane Peixoto, lá onde eu levo meu carro pra consertar. É esses carrinhos que vivem dando problema, é só levar na Forte Eixo, que lá resolve tudo. E o Arnaldo, do Espetinho do Arnaldo, e também tem o Flex, é o Dinamo, Flex Cochões, Marcelino, lá em Monte Carmelo. Quinze anos de garantia, viu Vanderlan, o colchão do rapaz lá, quinze anos de garantia. O Marcelino, é só ligar lá, entra nas redes sociais que você vai achar lá. E também, eu quero agradecer o Sidney, lá em Salvador, que não é de esforço pra estar falando com a gente. Todos os dias, ele fala com a gente, ó, manda um alô pra mim aqui em Salvador. Ele é, o Vanderlan, o Sidney, ele é de Santa Catarina, mas tem cinquenta anos que ele mora em Salvador. Você imagina, já virou baiano, né? E um abraço pra todos os baianos lá, que tem muita gente lá que gosta de nós, do Trio Federal também. E também, o Valtinho Automóveis, se você quiser trocar seu carro, vai lá no Valtinho Automóveis. Né, Rony? Valtinho, Valtinho Automóveis. Caboclo legal, troca seu carro, é só você ir lá na Avenida Engenheira Zé, pertinho do... Quem conhece Uberlândia, sabe o que eu tô falando, da Engenheira Zé, descendo lá, quase chegando no viaduto pra atravessar na rodovia. Valtinho Automóveis, tá bom? E também tem uma pessoa muito especial lá em Caconde, 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 Caconde Matarazza, é Caconde que chama a cidade. São Paulo, Caconde, São Paulo. A Zilda Martins e toda a família lá em Caconde, nosso abraço, nosso carinho. E vamos mais com uma música aí. Depois aí nós vamos falar das redes sociais suas. Essa música agora, o que eu vou oferecer, pra aquele caboclo ali, que eu já conheço, não vou falar quanto tempo não, porque senão vai falar que nós somos velhos demais. É o Marcosinho, grande cantor, né? E fazendeiro, tem fazenda lá pra baixo do Tupaciguara, porque não dá fora. Ele vai cantar daqui a pouco no outro programa também. No outro programa. Isso. E também oferecer ele pra Eurípides, né? Que é o... Dinamir. Dinamir. Simões. Também o Soninho, Soninho. Grande acordeonista, professor, formado lá no Conservatório. Isso, verdade. Eu sou testemunha. Eu ouvi ele chegar lá muitas vezes lá. Eu passava na porta, ele tava chegando lá. E tem o Simões também, que faz parte do trio do Trio Coração da Pátria. E o Ronei e Romin. Daqui a pouco eu vou trazer ele aqui no palco. O Ronei e o Romin, eu vou trazer ele aqui. Vamos mais uma moda aí? Olha, eu vou gravar, eu vou tocar aqui uma música da minha autoria. Essa música foi a música que eu mais vendi disso, que eu gravei em 1900... No dia 31 de agosto de 1962, é a música Luar de Itumbiara. Nossa, tem muitos anos, mas o que é bom nunca acaba. Pois é, na época o disco vendeu igual pirulito na porta de circo, já viu? Muito bom. Então vou lá. Mostra pro povão aí. É uma valsinha bem simplesinha. Chorosa. Essa é a minha autoria legítima mesmo, chama Luar de Itumbiara. Vamos lá. Vai lá. É uma valsinha bem simples. 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 Você sabe que o incentivo do artista são as palmas. É o artista, quando ele recebe aplausos, eu falo sempre isso aí, as pessoas cantam mais bonito e tocam mais bonito, quando recebe o aplauso. Agora vamos fazer o seguinte, você vai falar o telefone de contato pra alguém que quiser contratar você pra fazer qualquer festa, qualquer show em qualquer lugar, e aí fala com o rapaz lá. Fala o telefone aí. Ah, é o seguinte, meu telefone, meu telefone é bem antigo, é já. É 3216 9577. Pode ligar lá, se eu não estiver lá. 3, 4, 3, 4, 3, 4, porque aqui nós estamos falando com o mundo. 3, 4. Tá certo. 3, 4. Fala de novo o número. 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 6, 9, 5, 7, 7. Esse telefone é fixo. Esse é o fixo. Tá, mas, então é 34, 32, 1, 6, 9, 5, 7, 7. Vai falar com o rapaz lá que é o segurança, é o empresário, é tudo. E ele resolve. É, justamente. Tem o telefone da minha esposa também? Vamos falar. Tem o celular. Vamos falar, vamos falar. Falou com ela, tá falado. Vamos falar no telefone dela também, fala aí o número. Porque lá em casa quem manda é ela. É, não, se ela, se você desobedecer ela, você dorme no sofá, eu sei disso. Fala o telefone dela, 34. 34. 9, 9, 8, 18, 11, 20. Não, não, não deu tempo da pessoa notar. Fala de novo, 34. 9, 8, 8, 18, 11, 20. Isso. Ligou nesse telefone. Fala com a senhora, sua esposa. É, minha esposa. Isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te segurar um pouquinho aí, mas eu vou trazer um rapaz aqui que eu preciso falar com ele aqui. Chega aí, Ronei. Vem cá, Romin. Eu quero falar com vocês dois. Romin, fica daí, Romin. Fica de pé desse telefone. Fica nesse telefone aqui, ó. Fala desse telefone aí. Isso. Isso, muito bem. Aí você fala nesse aí, ó. Eu tô aqui com o meu amigo Ronei, que é da dupla Ronei e Romin, e eles têm um programa aqui em Uberlândia, pela Band. Agora o que é que você fala? O horário, se tá tudo bem, se tá correndo tudo bem. Tudo bem com você, Romin. Opa, é um prazerão, Matarazzo, tá aqui com você aqui, viu? Beleza? Um abraço, meu povo aí. Pro mundo. Pro mundo. Opa, beleza. Junto e misturado, galera aí, desse programa maravilhoso do nosso amigo Matarazzo aí, das gravadoras que ele já falou aí. Águia Music, programa Águia Music. Programa Águia Music, Ronei e Rominho e convidados todos os domingos às oito da manhã pela nossa Bande Triângulo, onde a gente grava aqui nesse palco, né, Matarazzo? Isso, nesse palco aqui, tem esse cavalão bonito aqui, ó. É, Rominho, fala o horário do programa aí. Fala aí, rapaz. Lembrando que o nosso programa vai ao ar aos domingos, às oito horas da manhã, certo? Pra mais de cento e vinte municípios do estado de Minas Gerais, pela nossa Bande Triângulo, e é gravado aqui às terças-feiras, é, a gente grava duas vezes por mês, que gravamos dois programas cada vez. Então nós gravamos numa terça, pula uma terça, na outra nós estamos aqui. Então, sempre fica de olho que a gente põe nas redes sociais a divulgação da gravação do nosso programa, né, Matarazzo? É, grava aqui. Obrigado por você abrir esse espaço pra gente divulgar o programa. Então, fica ligado na TV. Se você perder o programa no domingo às oito da manhã, entra na nossa rede social, no nosso canal no YouTube. Você vai assistir também. Rony e Rominho, na segunda-feira de manhã, você já assiste o programa na íntegra, beleza? Eu vim lá já, eu sou testemunha disso, Rominho. Eu já assisti lá o programa, ao vivo lá na hora que saiu no domingo, depois eu vim lá nas redes sociais também. E, pode falar. Ô, Matarazzo, eu gostaria de agradecer também, de dividir o palco com esse artista bacana aqui, o Oliveira, que fez várias duplas, Oliveira e Oliveirinha, Silveira e Barrinha. E também o nosso amigo Vanderlan, esse grande gaiteiro, que sempre levou alegria por esse mundão de meu Deus, com essa gaita no peito aí, beleza? Com certeza. Rony, muito obrigado a você, muito obrigado a você, Rominho, por vir aqui. Eu convidei vocês, vocês vieram e eu fiquei muito feliz com isso aí. A gente fica muito feliz e deixa o telefone de contato, quem quiser contratar a dupla Rony e Rominho e Banda, 34991340099, que nós vamos lá fazer a festa com vocês, beleza? O Abraçando, Rony. Mandam, mandam a Lola. Ó, então o seguinte, na Tayana aí, pode ligar no 34996429487. Rominho, segura aí. Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim. A nossa vida é uma estrada tão cumprida, sem você não sei se vou chegar ao fim. Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim. A nossa vida é uma estrada tão cumprida, sem você não sei se vou chegar ao fim. Olha só o do Rony. Só a capelinha aí, beleza? Obrigado. Obrigadão aí, viu? Tá. Obrigado, Matarazzo. Obrigado. Obrigado, Rony. Obrigado, Romin. E nós temos que seguir. Estamos juntos. Eu tenho um rapaz aqui, porque senão ele vai brigar comigo. Falaram, aí eu nunca toquei quase nada. Graças a Deus, né? Ele tem que tocar mais. Ele tem que tocar mais moda, porque senão tem jeito. Toca uma moda daquelas de tirar o pica-pau do oco. Vai lá, Vanderlan. Pode ser um rasqueado? Pode. Chega o Bet. Vou tocar aqui um rasqueado também, que está gravado no meu CD. E é de minha autoria. Chama-se Rio Douradinho. Essa música eu gravei, ela também é bastante tempo. Esse aí eu gravei porque é o seguinte. Eu pus esse nome, Rio Douradinho, porque uma época eu estive lá no Rio Douradinho pescando. E peguei uma tubarana danada de grande. Quais maior do que eu. Mas ela escorregou e quando ia caindo lá dentro da água e veio um amigo meu, pegou ela. Falou, abão, essa aqui agora, você que pegou no anzal, mas quem vai ficar com ela sou eu. Pronto, ficou lá a tubarana. Eu vou te contar uma coisa. O pescador, ele não mente, ele só inventa. Vamos lá, toca lá. Chega o Bet. Vamos lá, compadre. Chega o Bet. 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 Tô pensando assim Conversando fiado e não vai Eu apresentar o programa não Fica aí deixando os meninos no palco sozinho É porque aqui que eu ganhei ali ó Eu tava lá recebendo isso aqui ó E eu quero agradecer também Já mais uma vez aqui o Pinheiro Depois eu vou sortear Um litro de vinho aqui Isso aqui não é pra mim não Eu vou sortear Marcelo já cresceu o zói Já cresceu o zói Eu vou sortear Eu quero agradecer o Pinheiro Que tá ali com o vinho O telefone dele O vinho é muito bom O telefone do Pinheiro Que é amigo do Ney também Amigo do Nando Pinheiro Pinheiro Rolete Amigo nosso De nós todos O telefone do Pinheiro é o 34 Que se alguém tiver fora de Uberlândia 992-12-9804 Vou falar mais uma vez o telefone do Pinheiro Depois eu falo de novo em outro programa Tá no outro programa É 934 Viu gente 992-12-9804 É o telefone do Pinheiro Que distribui o vinho em Uberlândia Vinho dos mais bons do mundo Você vai tocar mais uma moda pra nós aí Eu vou despedir Mas você vai ficar tocando mais uma aí Ô tá certinho Obrigado Olha Agora eu vou tocar uma música Vou sair agora do meu repertório Toquei até agora do meu repertório Então eu como gosto demais de tocar música do Mário Zan Porque quando eu comecei a aprender a tocar acordeões Pirei no Mário Zan né Então eu gosto de tocar todas as músicas dele Quase todas eu toco Mas essa aqui é especial porque é o Capricho Cigano Aí E você vai tocar ela Ó eu vou despedir Que eu tenho que encerrar o programa Certo Mas você vai continuar fazendo ela normal Você vai É Você pode mandar um abraço pro Ney Eu quero que você mande um abraço pro Nando Ney e Nando São os diretor-geral nossos lá Que se não ele puxa a minha orelha Ah então abraço pra eles Eu pudei Pudei ir Nando né E tem mais pessoas que tá curtindo É um punhado de gente que trabalha lá no escritório É muito É pra todos lá É Ô Vanderla Eu quero te agradecer E agradecer o Silvério Que te acompanhou nesse programa aqui Ele vai cantar em seguida No próximo programa E em nome da Pedágio Brasil Da Águia Music Da Texa Music Gente escreve aí no canal nosso aí Da Texa, da Águia E da Pedágio Brasil E também escreva lá no canal do Trio Federal Pra dar uma empurradinha pra nós Tá bom E eu sou o Matarazzo E vou ficando por aqui Até a próxima É isso aí Então a gente vai tocar essa música Ô Matarazzo A gente pode falar o número do telefone de novo? De novo Pode falar Olha gente Então o telefone do Vanderla É o seguinte Trinta e dois dezesseis Nove cinco sete sete E tem também o celular Da minha esposa Que é nove 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 oito 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 Ah meu Deus Nove nove oito 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 Dezoito Onze vinte É isso aí Agora Então a gente pode telefonar Então Se precisar da gente Pra fazer um show aí Qualquer lugar do país A gente já tá meio velho Mas não tem problema não A gente vai Vai Não aguenta Não aguenta tocar aí Há umas quatro horas aí direto A gente aguenta Aguenta tocar Não tem problema Vamos lá então É Vocês ligando Evangirland Alves Que é meu nome Eu agradeço Matalazio Muito obrigado Pelo convite A turma toda aí Que está nos prestigiados Então vamos lá Música do Mário Zan Do meu ídolo Capricho Cigana Música do Mário Zan 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal